De acordo com Albert Einstein, If you can't explain it simply, you don't understand it well enough. Se você não consegue explicar algo de forma simples, é porque você não entendeu o assunto o suficiente. Pois é, você tem dificuldade de estudar e entender inglês ou um outro assunto? Certamente que sim. Você já teve algum amigo na escola que tirava boas notas? Ou você tem aquele colega no seu trabalho que sempre traz grandes soluções e desempenha muito bem as suas funções? Não tenho nada contra ele, eu só não tenho a favor também. Pois é, meu querido learner, pois é, minha querida learner. O que será que eles fazem para aprender as coisas com muito mais facilidade e obter esse sucesso todo? Tá engasguei aqui. Pois é, learners, eu vou revelar aqui, está revelada. Eu vou mostrar para vocês uma técnica que eu comecei a usar ainda quando eu era aluno de inglês, né? Antes de me tornar professor, antes de falar inglês e tal. E que eu nem sabia que essa técnica existia. Para vocês verem como a brilhagem foi total aqui. Eu usava essa técnica não só para estudar inglês, mas também para decorar textos quando eu estudava teatro, né? Naquela época. Eu não ouvi o que eu ouvi, eu ouvi. Sim, eu estudei teatro dos meus 13 aos 15 anos de idade, mais ou menos. E eu recomendo que todos façam um curso de teatro, pois ajuda muito na sua desenvoltura, né? Na comunicação. Enfim, eu posso voltar nesse assunto outro dia, eu posso contar essa história outro dia se vocês quiserem em outro vídeo, tá? Mas enfim, ó, voltando. Eu usava essa técnica quando eu estudava inglês e para decorar textos, que é a técnica de Feynman. Já ouviu falar nessa técnica? Técnica de Feynman. Não conheço. Ela foi desenvolvida por Richard Feynman, que foi o vencedor do Prêmio Nobel de Física em 1965. É isso mesmo. Até o dono da Tesla, o Elon Musk, acho que é assim que fala, Elon Musk, ele usa essa técnica. Eu não vou dar todos os detalhes dela aqui, tá? Mas eu vou resumi-la para que vocês entendam bem e coloque-a em prática hoje, ok? Hoje. E ela começa assim. Para você aprender qualquer coisa de forma eficiente, basta ensinar para outra pessoa o que você aprendeu ou o que está aprendendo. Como assim? Eu não entendi. Vamos pegar aqui no nosso caso o inglês. Você estuda inglês, certo? É claro. Vamos supor que você esteja estudando o Simple Past, que são verbos no passado. Pois é, você estuda certinho, com boa frequência, faz as suas anotações à mão, em um caderno, beleza, tudo certo. Você estuda bonitinho. Aí você explica esse assunto do Simple Past em voz alta, tipo fingindo que está conversando com outra pessoa, sabe? Sobre o que você aprendeu. Você está explicando em voz alta, fingindo que tem uma outra pessoa na sua frente, sobre aquele assunto que você está estudando. pode explicar usando palavras bem simples, ok? Sem frescura nenhuma. Palavras simples. Agora, se você empacar em alguma parte da explicação, dá aquela gaguejada, né? Se você identificar que tem uma falha, o que você vai fazer? Eu vou fazer o quê? Você vai voltar àquela parte que você empacou e reestudá-la. Estudar novamente. Existe isso? Reestudar? Você vai estudar de novo. De novo, cara! Se necessário, faça anotações à mão. Use analogias, sabe? Comparações com pessoas da sua família e amigos, abuse de situações engraçadas, fotos, desenhos, tudo isso para poder explicar. Por exemplo, se você ler que o verbo ir, que é go, no passado é went, went, daqui a alguns dias, provavelmente, você não vai se lembrar, né? Que go no passado é went. Agora, se você lembrar que foi para o shopping com o seu amigo, e deu uns pegas nele, você vai lembrar do went, que é o foi, né? Ir no passado, com muito mais facilidade, porque você usa uma situação que mexeu com você, com a sua emoção, para aprender o verbo. Ficando assim, I went to the mall with my boyfriend. Ou se foi com a sua namorada, I went to the mall with my girlfriend, né? Ou my boyfriend. Sei lá, hoje em dia, eu estou pegando todo mundo, né? Não sei mais como que está. É tudo 4x4. Isso é safadeza. Se você tem alguma criança de 6 anos, ou quase essa idade aí por perto, faça o seguinte, explique o que você estudou para ela. Se ela entender, é sinal de que você dominou o assunto. Porque se até uma criança entender o que você explicou, é porque realmente você soube explicar de maneira correta. E se você explicou de maneira correta, com desenvoltura e facilidade, é porque você entendeu o assunto. Pior que faz sentido. É, não deixa de ser uma coisa. Pior que faz sentido. Você percebeu que eu falei muito sobre escrever à mão, certo? Olha, existem estudos publicados em 2014, pela Universidade de Princeton, e pela Universidade da Califórnia. Esses estudos revelaram que alunos que assistiram a uma palestra, é, os alunos que fizeram as anotações dessa palestra à mão, né, escrevendo à mão ali no caderno, eles usaram muito menos palavras na hora de dizer o que eles entenderam da palestra, mas em compensação, deixaram a impressão de que absorveram melhor o assunto, né, que eles aprenderam mais. Já o outro grupo de alunos, né, que usou laptops, né, nessa mesma palestra, para fazer as anotações, os pesquisadores perceberam que as anotações foram feitas de maneira mais mecânica, né, vamos dizer assim, como se os estudantes tivessem apenas transcrito as falas, mas não sintetizado as ideias. Eles passaram para o computador aquilo que eles ouviram, e não passaram aquilo que eles entenderam. É diferente, né? Faz toda a diferença, cara. Eu falei bonito aí, né, essa parte, porque eu peguei do artigo, que aliás eu vou colocar aqui na descrição, para que vocês deem uma olhada. A técnica de Feynman pode ser usada para somar as outras técnicas que você já usa para aprender. E ela é bem eficiente, porque afinal de contas, quando você explica a mesma coisa por diversas vezes, você se ensina a aprender. E é claro que ter persistência nesse processo é fundamental para o seu sucesso. Então persista, adote uma postura, uma mentalidade vencedora, sabe? Corre atrás dos seus sonhos. Corra atrás dos seus sonhos. Vá numa padaria, se fechar vai em outra, se fechar vai em outra. Corre atrás de aprender aquilo que você quer. Bora, bora, bora. A vida é uma só. Me siga também lá no Telegram. Tem um canal lá no Telegram, que essa semana eu vou publicar lá um link especial, só para quem me segue lá, com um baita desconto para o curso de inglês Júnior Silveira, que as matrículas começam nessa segunda-feira, dia 12. Se você está vendo esse vídeo, nessa semana do dia 12, as vagas novas estarão disponíveis. E quem seguir o Júnior Silveira lá no canal de Telegram, terá um baita desconto. Então não se esquece de me seguir em todas as redes, principalmente lá no grupo de Telegram. Grupo não, canal. Eu sempre falo grupo, é um canal do Telegram. Combinado? Então se você quer participar da última turma do ano do curso de inglês Júnior Silveira, essa é a sua chance. Vai lá no Telegram e fica por dentro de tudo que rolar lá. Like nesse vídeo para ficar feliz. Não se esqueça de se inscrever nesse canal. Dá um tapa no belzinho. Me segue lá no Instagram. Os links estão aqui embaixo. Eu sou o Júnior Silveira and that's it for today. Thank you so much guys for watching this video. Foi um vídeo um pouco diferente, né? Um vídeo mais de motivação, de uma explicação de como aprender. Enfim, foi um vídeo que eu senti vontade de fazer. Se vocês gostaram, coloca aqui embaixo nos comentários que eu posso fazer mais vezes. Alright. So, that's it for today. Thank you so much guys for watching e lembrem-se todos vocês. See you around. Bye. E aí